Música Visitamos hoje aqui o bairro Novo Horizonte e observamos que a população está revoltada porque já tem quase dois meses que ela não recebe água. Isso é um absurdo. A Itabuna passa por uma crise hídrica intensa e isso tem realmente maltratado todos os itabunenses. Constatamos também as péssimas condições do bairro com a presença de grande quantidade de esgoto sendo jogado nos mananciais da cidade, jogado nas áreas de Mata Atlântica. Então é realmente muito difícil uma cidade enfrentar uma situação dessa. A população continua sofrendo e sofrendo muito. Música 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 Música